Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel aqui no canal. Hoje, estamos aqui dia 14, e o anúncio oficial do próximo evento no Master Duel, que vai ser aqui um evento semelhante ao que houve do XYZ Festival, mas aqui um N&R Redity Festival. Um festival em que só podemos usar cartas normais e cartas raras. Eu vou falar aqui rapidão do que é este anúncio, até porque ainda não temos os maiores detalhes. Temos aqui alguns pontos interessantes, vão já deixando aí o gosto, inscrevam-se no canal. Se já tiverem ideias, e eu sei que há algumas coisas ainda que podem mudar para este evento, mas se já tiverem ideias de decks, deixem aí nos comentários, porque eu preciso de ajuda. Eu não sei o que é que eu vou utilizar ainda. Tenho ideia mesmo das cartas raras e assim que eu tenho. Tenho muitas joias. Tenho 1600 e tal joias R. Se eu não estou em erro, conseguimos ver aqui, assim tipo só rápido. Deixem, eu vou só mostrar quantas joias é que eu tenho. Assim por alto, vou-vos mostrar já aqui. Spoiler, estou a construir um deck de Cyber Dragon. Mas olhem aqui, 1630 joias raras. Cartas ou coisinhas normais não tenho muitas, só 149, não dá para muito. Mas tenho raras. Mas vamos dar um olhinho aí rápido ao que é este evento. Então este evento vai decorrer entre o dia 23 de Março e o dia 4 de Abril. Ou seja, hoje ainda é dia 14. Ainda temos bastante tempo até ao evento. Porque é só na outra quarta-feira. E dura uma semana e meia. E depois, time to receive rewards entre o dia 4 e dia 6. Temos ali dois diazinhos, dois, três diazinhos. Ok, basicamente só vamos poder utilizar cartas Ns ou R's. Mas ainda assim, dentro das cartas Ns ou R's, lá está. Nós vamos ter uma banlist própria. De certeza, please check the event exclusive forbidden or limited list para Ns e R's. O que é bastante nice. Há pessoal que não compreende porque é que eles demoram muito a lançar os eventos e tudo mais. Mas é realmente porque estão a pensar nisto. Realmente repensar no que é que deve ser a forbidden or limited list do próprio evento. No último evento para XYZ, basicamente limitaram ou baniram tudo o que era a extra deck tirando o XYZ's. Mesmo dentro dos XYZ's, eu acho que eles não limitaram nada. Mas desta vez, mesmo dentro das cartas N e R, vai haver cartas limitadas. Pelo que está aqui ou pelo que dá a entender. Mas de resto, vamos ganhar as medalhas tal e qual que não ganhamos de outra vez. Ganhamos a ganhar, a empatar ou a perder. E não vamos ganhar nenhumas medalhas se dermos a render. Já sabem como é que é. Depois, aqui a informação sobre a própria forbidden or limited list. Cartas proibidas, todas as S, R's e R's. E depois temos aqui arquétipos a serem limitados. Porque mesmo dentro das N e R's, normais e raras, existem decks que podem ser muito bons. Dão aqui alguns exemplos. TrueDrake ou TrueKing, Megalith, Maid Specter, Generator, Time Lord, Phantasm. Phantasm, que é um deck que nós já de fornitamos aí. E é um deck que é praticamente tudo cartas raras. E é top o deck. Vão ver aqui, mesmo os próprios arquétipos vão ser semi-limitados, limitados ou mesmo ter cartas banidas. O que é interessante. E depois, as seguintes cartas N e R vão ser semi-limitadas, limitadas ou banidas. Se tiverem algumas destas condições ou se ajudarem em algumas destas situações. Cartas que deem effect damage. Cartas que deem, lá está, o auto-burn basicamente. E cartas que afetem o balanceamento deste evento. Ou seja, os eventos podem demorar, mas ao menos vemos aqui que eles estão a trabalhar. E estão realmente a pensar naquilo que se vai suceder. De resto, nós vamos ter aqui os arquétipos e cartas mencionados. Ou seja, a própria ban list para este evento vai estar disponível no dia 18. Ou seja, no dia 18 fazemos então aí, tipo, a parte 2 do review. Eu não queria fazer isto já, mas saiu aí o anúncio. É um vídeo assim, rápido. E lá está. Se já tiverem ideias de decks que podem utilizar, deixem aí nos comentários. Eu sei que ainda não sabemos exatamente como é que vamos poder utilizar as coisas. Mas ainda assim, temos aqui uma primeira ideia. N e R's. Vamos ver. Eu sei que há algumas cartas, tipo, compulsório, book of moon, canádias. Cartas que, se calhar, alguns jogadores conheciam no Dua Link. E conhecem no Dua Link por raridades mais altas. Mas aqui, aproveitar porque são cartas baixas. Tipo, ali, book of moon, canádias, sefiro curivo. Tudo cartas que são o R no Dua Link. Mas aqui dá para utilizar porque são cartas raras. Mas vamos ver. Quando sair aí a ban list, damos aí um olhinho assim, mais ao promenor. Para ver o que é que nós conseguimos fazer. Mas, de resto, já sabem, deixem o gostei e inscrevam-se no canal. Espero que estejam hypados para este evento. O último correu bem. Este também tem tudo para correr ainda melhor. Sem autoburn, sem nada. Mas é isso aí. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Eu fui. Tchau.